Cuidar Sim, tá bem legal ficar sozinha Mas eu andei pensando E que tal abrir as portas que fechei do meu coração? Será que cabe um alguém aqui Que consiga colorir a parte cinza que eu descuidei? Cuidar bem de mim Porque se eu decidir me aproximar Eu já fiz pensando em me afastar Cuidar bem de mim Nunca se preocuparam em cuidar E só fizeram machucar meu coração Cuidar Cuidar Você chegou com tudo feito onda do mar A maré alta que conseguiu derrubar Cada barreira que eu botei Pra me fechar Cuidar 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 Cuidar